Oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu fiquei mais de 15 dias na casa da minha mãe. Só comendo, bebendo... Olha, eu não sei aqui no meu rosto. Só comendo, bebendo, dormindo, dando um trabalho. E fazendo umas encomendas, né? Tinha um jogo de cozinha lá pra mim fazer. Pra quem não sabe, eu trabalho com crochê e pintura, tá? E eu fiquei lá fazendo essa encomenda. E quando foi ontem, a gente resolveu voltar pra casa. Gente, pensa numa casa que tá daquele jeito. Eu acabei, gente. Acabei de acordar, tô aqui deitada ainda. O Daniel, ele acorda e já sai tirando tudo da pijama dele. Já sai pra fora. Eu fico aqui pensando na vida. Eu tô doida pra ir fazer xixi. Mas eu quis fazer logo essa intro aqui com vocês. Então, gente, tá cheio de roupa ali na sala. Porque no dia que eu saí daqui, foi o dia que eu lavei roupa. Então eu lavei esse que eu ia levar. Eu tirei do varalzinho, já dobrei pra ir nessa copa levar. E o resto ficou no varalzinho. E nisso veio mais roupa lá da minha mãe. Tá tudo lá no chão, na sala. A cozinha não tá tão bagunçada. Porque... Porque eu lavei... Porque eu lavei louça antes de ir. Mas tá dentro da bacia. Tem que guardar. O banheiro. O vaso tá muito, muito sujo. Enfim, gente. Vou ter que dar uma arrumadinha bem pesada aqui. Porque tá bem... Não é xijeira, sabe? É bagunça mesmo. Muita bagunça. Porque como eu limpei aqui antes de ir. Ficou fechado. Então não tem muita xijeira não. É bagunça mesmo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que tá. Essa zona aqui. Vou levantar, né? Vou vestir uma roupa. Porque eu estou de pijama. E como eu vou fazer o vídeo? Normalmente, gente. Eu fico de pijama dentro da minha casa, entendeu? Não saio pra lugar nenhum. Não recebo visita. Ninguém vai com a minha cara. Então ninguém vai me visitar. Então eu fico de pijama mesmo. Eu acordo e fico assim, sabe? Mas como hoje eu vou gravar pra vocês. Eu vou vestir uma roupa, tá? Eu vou vestir uma roupa. Pra ficar mais apresentável. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Oi, avó. Não, mas acabamos de chegar a sua avó, rapaz. Eu vou mostrar a minha avó. Vem aqui. Vem aqui. Olha aí, minha gente. Nós chegamos ontem, à noite, da casa da avó. Olha aí. Você quer ir pra onde? Hã? Eu quero ir pra sua avó. Você não acabou de chegar da sua avó? Hihihi. Eu quero ir pra minha avó. Você quer ir morar com ela? Quer mesmo? Tá ótimo. Tá aí, minha querida. Você acabou de ganhar um filho. Viu? Vou levar seu neto pra morar contigo. Quer mesmo? Quer? Então fala aqui pra ela que ela vai estar assistindo o vídeo. Eu vou assistir a vídeo. Fala pra ela. Vou morar com a senhora, avó. Eu vou morar com a senhora, avó. Me aceita. Aceita. Tô voltando, então. Já tô chegando. Eu vou, então. Tô chegando. Mandar um beijo. Vê se pode uma coisa dessa. Tá vendo? Mais de 15 dias na casa da avó. A pessoa chegou ontem à noite, só dormiu. E já tá me chamando pra voltar pra casa da avó. Né? Mas a gente vai voltar pra lá amanhã à noite. Quarta-feira à noite, né? Porque daí a gente vai ficar Natal e Ano Novo lá, então. Mas hoje ele vai ter que ficar aqui com a maizinha dele. Ele vai passar o dia aqui comigo e eu vou gravar tudo de uma aqui pra vocês. Então, minha gente, olha. Essa baguncinha aqui, né? Aqui eu só vou dar uma limpadinha. Aqui fica meus cremes, meus perfumes. Fica tudo aqui em cima. Tirar essas coisinhas daqui, os brinquedinhos, a roupa. Ali eu quero tirar uns calçados. Dali joga fora, né? Que não me serve mais. Não dá mais pra mim, dá pra alguém. Dá uma limpadinha aqui. A minha janela eu só abro a de fora. O vidro continua fechado, né? Pra não entrar bichinho, essas coisas. Bom, minha cama está um ninho, né? Porque como vocês viram, eu acabei de levantar. Minha cria tá aqui porque ele já levanta, ó. Já sai tirando no meia pra tudo quanto é lado. Tira o pijama dele aqui, ó. Ele mesmo se vira. Ó, meia. Minha televisão fica aqui porque não temos painel. Então fica aqui mesmo, né? Só dou uma afastadinha na cadeia pra lá pra limpar. Né? Então, o quarto é esse aqui que eu tenho que arrumar. Saindo do quarto. Tenho essa bagunça aqui também pra arrumar, que é cheia de brinquedos. E o shampoo que a gente trouxe lá. As coisinhas. Né? O banheiro, gente, fica de frente pro meu quarto. Olha a cor desse vaso. Senta aqui, ó. Olha. Bem enxujo, né? Preciso dar uma afastada aqui. Tá bem enxujo. Não sei. É do papai. Não sei. E aqui, minha gente, é a bendita da sala, ó. Como vocês podem ver, a gente não tem sofá. A gente trouxe aquelas cadeiras ali da minha mãe pra gente sentar. Não tem mesa. A gente come sentado mesmo, com prato na mão. Né? Isso aqui eu tenho que colocar lá em cima, porque eu tirei pra tirar medida de... Uma capa de um cliente. Então, pegar ele, colocar essa na jadeira, forrar. Aquele tapete ali, ó. Do dia que eu lavei roupa, o varalzinho ainda tá ali. Mais de 15 dias esse varal está ali. Esse tapete ali também. Então, dobrar aquela roupa ali. É... Aquela lá também, né? Dobrar. Foi a que eu trouxe da minha mãe, né? No meiado aí nesses 15 dias. Meu esposo veio pra cá pra pegar roupa pra viajar. Ele trouxe aquelas roupas lá. Então, que tá limpa, tem que guardar. Isso aqui tudo, gente, veio lá da minha mãe ontem. Olha essa bagunça aqui. Olha o que que tem aqui. Os negocinhos, produtos de cabelo, de higiene, né? O pessoal fica... Põe nessa caixinha pra ficar arrumadinho lá. Os negocinhos que eu levei, né? Pra cumprir minha encomenda lá. Isso aqui... Gente, isso aqui é um saco cheio de roupa. Roupa limpa, né? Tem que dobrar. Então, a minha bagunça aqui na sala, gente, se resume mais nisso. Isso aqui também é roupa. E ali naquela bolsa também é roupa. Se resume nisso aqui, gente. Roupa, né? Então, eu acho que se eu dobrar essa roupa aqui, vai resolver acho que 50% da minha bagunça, né? Então, eu vou arrumar a cama primeiro. Aí, eu pego essa bagunça, essas roupas, né? Dobro e coloco lá na cama. Levo pra cama, depois eu dobro, não sei. Né? Pra conseguir arrumar isso aqui. Porque pra arrumar isso aqui, tem que ter essa roupa daqui. Né? E aqui, gente, esse quartinho aqui é o do meu filho, né? A gente comprou essa bendita cama e meu esposo até hoje não teve a graça de arrumar o laço dela que veio quebrado, né? Então, fica aqui nessa bagunça. O tapete tá assim porque eu tirei foto nele antes de eu ir lá pra casa da minha mãe e só joguei aí. Que a gente já saiu nas pressas. A foto de uns trabalhinhos meus, né? Então, fica aqui, ó. Essa baguncinha, tá? Quarto da bagunça. Ali não tem muita coisa que arrumar ou tem, só tirar aquelas linhas dali. O sapato, né? Dar uma limpadinha. Ali aquela bagunça é dele mesmo, os brinquedos dele, uma motoca, uma bicicleta. As caixinhas eu até consigo tirar dali, né? E aqui a gente chegou onde meu esposo já possuou a bíblia dele, porta CD dele aqui. Isso aqui é vidro, ó. Deu pra fazer porta... Aqueles porta mantimento, sabe? Com tapinha de crochê. Então, ó. Esse quartinho aqui vai ficar quase a mesma coisa, né? A única coisa que eu vou fazer é dar uma arrumada aqui dentro, né? Pra ver se não tem aranha. Porque aqui é danado pra dar aquelas aranhas caranguejeiras, sabe? Dar uma arrumadinha ali e tirar um pouco da poeira, né? Mas vai ficar quase que isso, né? Quatro bagunças é bagunçado mesmo, gente. Pelo menos aqui em casa. Bom, o quarto já mostrei pra vocês, né? E aqui na cozinha, como eu disse, né? A gente lavou a louça antes de ir. Está aqui na bacia, tem que guardar. Meu fogão está limpinho. Aqui tem a louça de café que o meu esposo, antes dele trabalhar, ele faz café. E aqui, gente, a gente surgiu ontem, não, que a gente chegou. Porque é o bonito do meu filho. A gente chama ele pra almoçar, pra jantar. Aí ele fala que não quer. Não come, faz aquela birra toda. Aí antes de dormir, o menino está ok fazendo birra de novo. Mas agora porque está com fome. Mas hoje eu vou mostrar pra ele como é que se faz. Aí o fogão está limpinho aqui, minha lavanderia. Então aqui está tudo limpinho, né? Só abre essas janelas aqui. E olha o tempo como está hoje, minha gente. Não tem sol. Não sei. Parece que vai chover. O céu está bem coberto. Ah, mas está bom, né? Não vou me molhar porque eu não saio de casa mesmo. Então agora, minha gente, eu vou tirar o meu pijama que eu ainda não tirei, né? Levantei ali pra mostrar pra vocês como é que está a bagunceia aqui da minha casa. Vou tomar um cafezinho pretinho ali, porque é só assim que eu tomo o mesmo, o café de manhã. Lá na minha mãe eu até estava comendo algumas coisinhas, sabe? Ganhando uns quilinhos extra. Mas eu vou deixar pra quinta-feira, que é quinta-feira eu acordo, tomando um cafezinho bom lá. Hoje eu vou só tomar um cafezinho preto mesmo. De repente eu até como alguma bolachinha ali com o meu filho. E vamos arrumar essa bagunça aqui, né, minha gente? Vamos arrumar essa bagunça aqui. O que é isso aí, mãe? Eu vou levar tudo o carrinho. Mas você está levando o carrinho pra onde, mãe? Esse. Pra onde você vai levar o carrinho? Esse. É, você vai levar pra onde? Pra da avó, esse, Liza. Você vai levar o carrinho pra cada avó? Você está indo pra casa da sua avó? Meu Deus. Eu vou levar tudo. Você vai que hora? Você já está indo? Aham. Meu Deus do céu. Você vai agora não, mãe. Ah, você vai agora não? Não. Ah, tá bom. Vem lá o Uber. Ah, você está esperando o Uber. Tá certo. Não, você está certo. É. Vem lá o Uber. Isso, espera o Uber aí. O Uber já está vindo. É. Uhum. Eu vou levar o Uber pra esse. É. Fica sentado lá na sala. Em pé você cansa. Isso, vai. Vai. Tchau. 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 Tá levando brinquedo pra brincar? Levando pra onde, mãe? Pra braia. Tá levando pro braia? E o braia tá onde? Tá na casa da vó, braia. Tá na casa da vó? Meu Deus, meu filho, você acabou de vir na casa da sua avó. A ave. Pra ficar com a minha vó. Não faz isso comigo, não. Quê? Você não gosta de ficar aqui, não? Eu não. Meu Deus. Prontinho, meu gente. Limpei tudinho aqui. Dei uma arrumadinha. Aqui tá faltando, né? Alguns perfumes, alguns cremes que tá lá na sala, né? Como eu disse, eu ia arrumar aqui primeiro e depois eu ia trazer as coisas da sala. Limpei aqui tudinho. Aqui eu não fechei ainda porque tem coisa lá na sala. Dei uma limpadinha no meu espelho. Olha, ficou limpinho agora. Agora ficou limpinho. Limpei a televisão. Passei um paninho aqui no guarda-roupa. Aham. Pra quem você quer coxa? Posso pegar. Pra quê? Posso pegar. Tá bom, então pega. Eu vou coçar tudo. Hum, você vai bagunçar tudo. Eu vou coçar tudo, coxa. Tudo isso pra quê? Pra achar a pontinha cheirosa. Cadê a pontinha cheirosa? Achou? Hum, isso aí. Pronto. É isso que ele passa fazendo o dia inteiro aí. Cheirando a cheirosa. Tá cheirosa? Meu Deus, vocês não sabem a noção do cheiro que tá estranquinho. Então, aqui tá pronto, né, minha gente? Só limpar o chão mesmo agora. Tá faltando aqui. Já ponhei os fios ali em cima, né? Fica ali no chão pra ligar lá naquela tomada. Então, aqui é só limpar o chão. Varrer, passar pano. Limpinho. Tudo limpinho. E agora vamos pra essa parte aqui. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Não tem sofá, não tem nada. Não tem nem lugar pra posicionar o meu celular. Já que nem tripé eu tenho. Vamos de gambiarra, né? Gente, não achei uma forma de posicionar esse celular aqui. E agora que eu lembrei do meu tripé improvisado. Aqui. Do meu tripé improvisado. Agora que eu peguei o celular que eu lembrei. Mas olha, eu tirei toda a roupa aqui, ó. Tirei toda a roupa, tá vendo? Como já dá uma aliviada um pouco na bagunça. Ali tem uns calçados que eu vou guardar. Ali tem umas coisinhas de meu trabalho que eu vou guardar. Minha bolsa eu vou guardar. Isso aqui eu levo lá pra dentro. Aqui dentro só tá essa cola que eu tô desocupando pra ocupar quarta-feira de novo. O Daniel tá guardando os brinquedinhos dele ali pra levar pra avó dele. Enfim, ficou só essa baguncinha aqui, né? Pra arrumar. Em compensação, olha isso aqui. Gente, se vocês soubessem o quanto eu amo dobrar roupa. Isso aqui eu fui tirando o varalzinho já guardando, né? O que eu pude tirar do saco sem desdobrar, eu fui colocando ali. Mas o resto, tô pensando em voltar pro saco de novo. Gente, minha sala, ó. Tá arrumada. A bagunça, né? A sujeira tá aqui ainda. Arrumei aqui minha mesinha já, porque vou gravar aqui de tarde, né? Com aquelas cores ali. O que de cozinha que eu estou gravando pra janeiro. E eu gravo aqui, né? Põe essa cadeira ali pra me sentar. E gravo aqui, ó. No improviso mesmo. Era um suporte de barbante que minha esposa arrumou pra mim. Gente, eu achei que não tava chujo, mas olha isso. Olha isso. Olha. Muito chujo, gente. Muito chujo mesmo. Mas esse aqui é pra jogar fora. Essa sacola aqui é o escalçado que eu tirei pra doar. Ali as minhas coisas de trabalho. Tá bem chujo, gente. Agora eu vou vir pra esse quarto aqui. Tá? Aí desse quarto aqui eu passo por aqui e vou pra cozinha. Só que agora, gente, eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. Vou preparar alguma coisa pra gente comer, né? Eu acho que enquanto eu preparo alguma coisa pra comer eu já vou arrumando aqui a pia, né? Eu vou arrumar aqui a pia e guardar essa louça aqui, tá? Eu não vou gravar o almoço pra vocês porque vai ser uma coisa bem rápida. Já é onze e pouquinho. E meu filho tá perguntando se aqui não tem comida. Porque lá na minha mãe a gente almoça dez e pouco, onze horas, né? E aqui já é onze e pouquinho. Então eu vou dar uma arrumadinha aqui, preparar alguma coisa pra gente comer. Já tirei aqui pra descongelar. E já eu vou pra gente arrumar o quarto. Arrumar aqui, tá? Limpar tudo aqui, lavar o banheiro, né? Finalizar aqui o nosso vídeo. Minha gente, tô quase terminando aqui. Tô quase terminando aqui meu ranguinho. Um arrozinho. Fiz bastante arroz. Bastante assim, bastante... Pra almoço, né? Porque só eu e o Daniel come. Mas pra sobar pra janta mesmo. Aqui uma carninha com batata. E ali dois ovos, né? Porque o meu filho se recusa a comer carne. Dois ovos. E olha, gente. Chuvinha danada de linda caindo aqui. Já guardei aquela louça. Tô lavando o osso que tava aqui na pia, tá? Gente, olha aqui que legal que eu ganhei da minha mãe. Ela aprendeu rápido, sabe? Eu ir na minha mãe não trazer nada, não é eu. Aí ela comprou esse negocinho aqui. Achou que era maior. Olha que gracinha. Café e açúcar. Achou que era maior. E me deu. Porque é pequeno. Ó. Pequenininho. Aí falou, toma isso aqui, feita. Pelo menos dessa vez não vou ter que pegar nada. Já ganhei. E peguei. E ela comprou um negocinho desse daqui, ó. Com três potinhos. Aí ela toma, comprei um pra você já. Pra você não pegar o meu. Feita, que a bichinha aprende rápido, minha gente. Aí trouxe esses dois negocinhos lá dela. E aqui, gente. Olha lá que delícia de chuva, minha gente. Chuvinha boa. Não dá pra ver não, né? Tô aqui lavando a minha louça, minha gente. E por que ficou muitos dias sem funcionar esse negócio aqui? Eu acho que é aquela gordura, sabe? Grudou lá embaixo. Minha pia não tá entupida porque tá descendo a água, sabe? Mas olha, tá saindo umas crossas naquele gatoneira. Volta, né? Acho que eu vou jogar uma água quente aqui dentro. Pra ver se... Se resolve. Porque eu sou uma aberração pra desentupir pia. Mas ainda bem que não tem mais louça, né? Só tem ali o copo do café pra lavar e limpar a pia. Tá uma sujeira, né? Porque tô até com um palitinho fósforo aqui que eu tava enfiando aqui dentro. Tava cheio de negocinho preto aqui. Acho que a gente ficava muito tempo sem usar, né? Mas vamos ver o que a gente resolve, o que eu sabia. Olha lá, gente. Gente, a chuva tá começando a engrossar. Não dá pra você ver, não, né? Não dá pra ouvir o barulhinho. Bom demais! Bom que limpa o céu, gente. Porque olha como tá escuro. Olha pra lá. Tá tudo escuro aqui. Bom que limpa um pouco. E vamos aqui, né? Já almoçamos. Aqui agora falta limpar o fogão. Na hora que eu vim pra cozinha, Eu termino aqui. Mas agora eu vou terminar o quartinho lá. Pra mim já limpar aqui e pôr o Daniel pra deitar. Então vamos dar uma ajeitadinha aqui nessa bagunça aqui. Como eu disse, gente, não tem muito o que fazer aqui não. Tem, né? Tem muita coisa pra fazer aqui, com certeza. Mas aqui, ó. A cama. Vou tirar esse negócio aqui de dentro. Vou tirar as coisas aqui de dentro. Mas vai continuar, ó. Assim o colchão. Vou dobrar as coisas aqui e colocar ali no cantinho. Dar uma ajeitadinha ali. As caixas eu vou tirar dali também. E dar uma ajeitadinha aqui. Vamos lá. Terminei aqui, meus amores, ó. A caminha ficou assim, né? Lá eu dei uma arrumadinha ali, ó. Passei um paninho aqui em cima ali. Bati um por ali na janela. Tirei aquelas caixas que estavam aqui. Aqui lá na sacola é uns quadros. Aqui dali é meus tabuleiros de pintura. E aqueles quadros só vai pra parede quando a gente amaciar a parede da casa. E aqui, ó. Tirei aquela baguncinha, né? Limpei. Já varri aqui. Enrolei o tapete pra poder passar pano. Ali atrás, ó. Os meus vidros. E ali a chujeirinha que saiu daqui. Né? Aqui agora só falta passar pano. Já varri. Tá? E fica assim mesmo, né, gente? Só quando arrumar. Pegar mesmo pra arrumar esse quarto aqui. Aí a gente vai tirar essa cama. Põe um guarda-roupinha aqui. Aí a gente tira o baú. Né? Tira os trechinhos dele pra fora. Sei lá. Vem a gente fazer alguma coisa. Mas por enquanto fica assim. Porque ele não dorme aqui, né? Então fica o portinho de guarda-treco mesmo. E ele tá ali fazendo a bagunça. Olha aqui a lixo que já juntou nessa sala. Agora eu vou arrumar isso aqui. Pra gente varrer logo essa casa aqui. Porque já tá me dando é nojo. Prontinho. Aqui tá ali o cheirosinho que eu tô utilizando, né? Na limpeza. Isso daqui. Gente, esse negócio aqui, ó. Era pra ele ficar lá. Onde tá o cesto de roupa, né? Que ele é de banheiro. Por isso que tá esse espaço de dente aqui em cima. Só, gente, que aqui... Molha tudo. A água vem de lá. Em vez de empurrá-lo, vem cá pra porta. Ó, você pisa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Água. Então a água de lá vem tudo pra cá. Ia molhar tudo o pezinho dele ali. Então, é... E como o cestinho é altinho, né? O lugar da roupa. Então eu deixei o cesto de roupa aqui mesmo. E, gente, olha isso. Pra vocês verem. Eu vim ontem à noite pra cá. E meu cesto tá cheio de roupa suja. Misericórdia. Então eu deixei esse negócio aqui mesmo. Né? Até que eu quiser que o pessoal venha trocar o piso, né? Que diz que a construtora vem trocar o piso. Mas até hoje não deu culpa resposta. Esse negócio vai ficando aqui mesmo. Aí... Quando arrumar lá, colocar o box, aí a gente coloca o negocinho lá e tira daqui. E aqui eu quero colocar um outro negócio pra mim colocar... Colocar um espelho, né? Um aparadorzinho com as portinhas aí embaixo. Pra mim colocar meu trabalhinho aqui. Então, gente, vamos varrer aqui agora, né? Aqui já tá varrido. Agora eu vou varrer aqui, ó. Né? Tudinho. Acho que eu vou puxar da cozinha, do quarto pra cá. Pra mim juntar esse lixo tudo ali no cantinho. Porque se tá chovendo e eu não vou lá jogar esse lixo, não. Vai ficar aí. Até meu esposo chegar, ele vai lá e joga. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Espirrou pra tudo quanto é lado, olha o chão Ah meu Deus Espirrou tanto que passou do outro lado da pedra Vou ter que lavar os bichinhos, acabei de ganhar Tava embaladinho Tirei do pratiquinho e coloquei ali pra depois arrumar os trem dentro Agora vou ter que lavar tudinho Tudo cheio de gordura Então vou dar aquela limpeza aqui rapidinho, tá? Não vai ser aquela limpeza, mas mais pra tirar o óleo ali as coisas do chão, da parede ali da pedra, né? Do fogão Lavar aqui minha loucinha aqui Aí daqui a gente vai pro banheiro e depois eu vou dobrar aquela roupa lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Eu tô doida pra dormir um soninho. Mas eu não posso porque... Vou pra aqui agora. Tenho que terminar uma encomenda. E hoje eu vou começar a fazer a capa do bebedor. Né? Quarta-feira eu tenho que entregar ela. E quarta-feira... Quarta-feira é amanhã, né, minha gente? Meu Deus! Quarta-feira é amanhã. Tem que entregar ela. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo e acompanhar aqui a limpeza dessa casa. Que tava bem chuja, cheia de terra, cheia de formiga, cheia de sei lá o quê. Tava bem bagunçado, né? Parece que eu tinha chegado de viagem. Mas quase que foi isso, né? Quinze dias fora. Mas enfim, gente. Antes que eu esqueça, gente, já se inscreva aí no canal, tá? Tava observando aqui. Eu nem pedi pra vocês se inscreverem no meu canal no começo do vídeo. Mas se inscreva aí no canal, tá? Ativa aí o sininho das notificações. Você que chegou até aqui, deixa o seu like aí pra mim. E acabando aqui, você vai lá no canal da Ana Gomes, o oficial. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Uma menina muito top, muito 10. Vão lá conhecer o canal dela, tá? E checando lá nos comentários e diga que você foi pela rede, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!